Música Viemos falar de um homem Que passou por dores Sofriu Mas veio pra mostrar o caminho da luz Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Dou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Parabéns 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 Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Eu vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará Que mudará Seu caminho Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Pra que Pra que Chorar Sofrer Se é o mesmo Que tudo Não pode Converse Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar Em seu coração Deixe Jesus Cristo Em seu coração Em seu coração É Em seu coração Deixe Jesus Cristo Em seu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL